Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rússia se aproxima de calote após licença de pagamento dos Estados Unidos expirar. Por Daphne Psaledakis e Karen Stroikker Washington Londres, Reuters, os Estados Unidos empurraram a Rússia para mais perto da beira de um calote histórico nesta quarta-feira, ao não estenderem uma licença para que Moscou pague detentores de títulos, conforme Washington aumenta a pressão após a invasão russa da Ucrânia. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse em seu site na terça-feira que deixaria vencer uma licença que expirou a uma hora e um, de Brasília, nesta quarta-feira e que permitia que a Rússia fizesse pagamentos de juros e vencimentos de sua dívida soberana a indivíduos dos Estados Unidos. Essa isenção permitiu a Moscou manter os pagamentos da dívida do governo, mas seu vencimento agora parece tornar inevitável o calote de pelo menos alguns de seus 40 bilhões de dólares em títulos internacionais, o primeiro grande calote externo do país em mais de um século. Se os detentores de títulos não receberem seu dinheiro no prazo certo, considerando quaisquer períodos de carência aplicáveis, a Rússia ficará inadimplente em uma dívida soberana, disse Jay Auslander, sócio do escritório de advocacia Vilka Auslander. Com o fim da licença, parece não haver maneira de os detentores de títulos serem pagos. O Ministério das Finanças russo disse nesta quarta-feira que tinha dinheiro e disposição para pagar, e que Moscou pagará sua dívida externa em rublos, que podem ser convertidos posteriormente na moeda dos eurobônus originais. O Ministério disse que a decisão dos Estados Unidos de não estender a isenção que permite à Rússia pagar seus títulos em divisas estrangeiras atingirá primeiro os investidores estrangeiros. A economia russa já está sob pesadas sanções, então as consequências imediatas do calote provavelmente não significarão muito para a economia, afirmou Alexei Bulgakov, chefe de pesquisa de renda fixa da Renascença e Capital. Mas a inadimplência impediria Moscou de recuperar o acesso aos mercados internacionais de capitais até que os credores fossem totalmente reembolsados e quaisquer casos legais decorrentes do calote fossem resolvidos. Um calote poderia criar barreiras ao comércio, se países ou empresas que normalmente fariam transações com a Rússia tiverem regras autoimpostas que os impeçam de fazer negócios com uma entidade inadimplente.